e fala galera do canal rota vlog tava sumido em gente apareci hoje sextou em rola é noturno de sexta-feira quase 11 horas simbora fazer o que eu mais gosto mais amo é gravar pra vocês criar conteúdo e postar no canal hein não perder o foco do canal tá gente vou pegar a estrada agora rodovia fazer uma mini viagem pessoal queria falar com vocês aqui sobre esse guidão que eu coloquei nessa moto tá é um guidão da oxy tá piscando tá gravando hein simbora vou mudar a posição aqui do microfone acho que vai ficar bacana hein gente o áudio é assim que eu comprei essa moto eu tirei esse eu pilotando ela né fazendo aqueles testes acho que eu passei umas duas semanas ou foi três usando o guidão original dela sabe aquele guidão prato e tal um guidão bonito acho massa só não tem apoio eu sofri foi o meu caso né sofri com problemas na coluna por conta do guidão o guidão ele ele não me dava um apoio bacana eu ficava com as mãos mais ou menos assim ó ficava meio encolhido um negócio estranho sabe a pessoa a melhor coisa que eu fiz foi e se adquirir desse guidão da oxy tá ele vem com essa mesa comprei no mercado livre eu estou gostando demais apoio ele fica mais robusto né a moto fica com aparência de maior e outra né a posição da coluna fica melhor com garupa sem garupa sem garupa melhor ainda né eu acho melhor aqui a câmera pronto tá na posição certa aqui né que dá filmagem se não tiver na posição correta dá errado hein essa é a avenida dom peito segundo até que hoje tá fazendo frio bacana hein gente sim vamos lá esse guidão ele é um guidão extremamente reforçado é difícil de empenar não é impossível nada é impossível nessa vida é difícil de empenar numa pequenos combos né com uma queda maior aí já é mais 500 né pois é gente fazia tempo que eu não criava um conteúdo legal filmava eu não tô tendo tempo de dia fazer vídeos só no final de semana quando dá para dar para dar uma viagem e tal e vou tentar postar mais vídeos né porque eu passo a semana trabalhando e no final de semana tem um tempo de fazer mais conteúdo de postar aqui no canal e eu fiquei também de falar para vocês sobre a xre2023 tá gente é disse a vocês que estavam pesquisando né mas fiquei para quem me acompanha no canal e acompanha aproveitando e seja aqui se você já não é inscrito se inscreva eu sempre posto meu cotidiano aqui alguns esportes que eu pratico também pedalar e tal trilha se bem que no canal ainda não postei trilha né eu não na verdade eu não fiz trilha depois que eu adquiri a GoPro mas vou fazer esses conteúdos também para postar no canal que é muito massa né sim vamos lá se você não é inscrito se inscreva no canal vai me ajudar bastante tá e eu fico muito satisfeito com o resultado de você se inscrever de acompanhar poder comentar compartilhar e aí 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 o pessoal não vai mudar nada e aí o grafismo dos adesivos a informação que eu tenho informação boa quentinha tá e aí e aí e eu não vai mudar nada será a mesma coisa mesmo da crise mesmo da excánhica Os apliques laterais, frontais, paralamas, tudo. A minha carro não sai da frente não, tá bom? Você tem que ter paciência no trânsito, não tem fim, vamos lá. Isso pra mim é bom, né? Porque a minha moto é de 2022 e não mudando. Pode se passar até por 2003, né? É um ponto positivo pra mim, né? Olha a estátua da liberdade aí, ó. Tô me sentindo na América. Uuuuh! Que legal, hein? Legal, Rodolvia. Pessoal, pra quem não sabe, um segredo, se você for viajar de moto. Olha, Zé, a faixa da esquerda, tô dando exemplo aqui nessa pista, tá? A BR-230. A faixa da esquerda é onde você deve se manter em qualquer ocasião, né? Você deve ir pra... A faixa da direita, na verdade. Você deve ir pra esquerda pra fazer outra passagem e tal. Mas eu acho que muita gente não sabe. Muitos motoqueiros aí, motoqueiros antigos já, viu? Que tem já certa idade de moto. Que é a melhor parte de pilotar na estrada, é aqui onde eu tô, ó. Sabe por quê, gente? Vou dizer a vocês agora. Vou passar esse ônibus aqui, viu? Ó, já passei, puxei pra direita. Aqui tem três faixas, né? Essa parte do viaduto. Vamos supor que são duas faixas, né? Eu tô na faixa da... Da faixa da direita. Sabe por que é melhor andar aqui? Por quê? Porque no canteiro de cá, do lado direito, nessa parte de cá. Tem bastante buraco. Vai ter fulígio de pneu, buraco, arame. A facilidade de você escorregar ou furar o pneu é maior. De cair num buraco, empenar roda. Ou então até provocar um acidente maior, não é verdade? Beleza. Por que aqui é melhor? E no meio também eu não acho melhor. Vamos lá. No meio, por que não é melhor? No meio, não é melhor por quê? Olha, tem muito carro. Principalmente carro antigo, né? Carro velho, já. Que anda na pista vazando óleo, caminhão, entendeu? Na direita. Mas é muito óleo no meio, né? Que é a parte onde fica o motor direcionado no carro. Isso também é um risco, né? Principalmente uma curva. É muito propício a cair. E aqui é a parte que a pista vai estar mais beleza, velho. Eu não devo ficar no meio. Aqui no meio. Aqui no meio tá errado. Eu vou estar atrapalhando o fluxo. Eu tenho que ficar mais ou menos aqui, ó. Onde não dá pra atrapalhar ninguém e você pegar a melhor parte da pista. E outra, gente. Não sei se na sua cidade aí, dependendo de onde você tá assistindo. Eu sou daqui de uma pessoa paraíba, capital da Paraíba, né? O Nordeste. E os caminhões, eles deformam muito o asfalto, né? Fica muito aquelas ondilações, né? Que é um perigo. Você der de lado ali com o pneu, é muito fácil você cair, né? Vim pra esquerda, mas tô dando um gázinho, né? A para o Sevento aqui, o cara já senta pra direita e nota. É... Pra muitos isso aqui não é importante, né? Não tem relevância alguma, mas pra mim é muito relevante. Técnicas de pilotagem é muito... O ônus aqui na esquerda tá errado, né? Não pode estar andando aqui. Técnicas de pilotagem, por... Salva a vida, viu, gente? Por mais bobo que seja a dica, salva a vida, tá? Eu... Sempre vou pesquisando. Tô aprendendo muitas coisas também. A cada dia venho aprendendo uma coisa... Diferente. E o que eu vou aprendendo aqui, vou relatando pra vocês. Vou tentando passar. E um ajuda o outro, né? Às vezes eu aprendo com um amigo meu, ou com algum cara que eu assisto no YouTube. Eu adoro o YouTube, velho. Raramente eu assisto TV... Ó, aqui, ó. O meu, ó. Cheio de ondulação. Filipe, pô. E aqui onde eu tô, ó. Aqui é de boa, tá vendo? Se eu for pro meio, vai ficar cheio de ondulação. Tem um... Tem um mortalento aqui na esquerda. E pelo amor de Deus. Se bora, pega a via. Amanhã é sábado, final de semana. É isso aqui que tira meu estresse, sabe, gente? Um rolazinho assim. E essa moto aqui, pra mim, eu tô gostando demais dela. Essa máquina macia, com um toque legal. Não é uma moto pra você andar esvelando, feito um doido, né? Querendo andar 140, 150. Até 135, 140 com garupa dá pra ir, né? Que já fica com uma rotação bem maior. Mas é show, viu, gente? Eita, que caralho lindo da PAN Q3, né? A nova. Acho muito lindo esses áudios de novo, viu? Simbora, gente! Deixa aquele like aí, me ajuda aí. Me ajuda, hein? Cuida! Uma moto confortável, é... Econômica. Econômica, confortável. Tem um toque legal. Pra fazer ultrapassagem é boa. É, vou puxar pra direita aqui, porque... Não tenho paciência não, hein? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrando por aqui, pra não ficar tão longo, né? E vou fazer mais conteúdo pra postar. Prometo a vocês. Não vou... Deixar meu canal de lado, jamais. Agradecer a você que entrou agora, tá? Você que é novato, que... Que tá curtindo meus vídeos, que às vezes comenta. Muito obrigado. Muito obrigado. E... Vou tentar fazer um vídeo do top speed dela. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu sozinho, né? Sem garupa, fica bem melhor pra fazer, né? Que não coloque em risco a vida de outros. A pessoa do garupa, na verdade, né? De outros, vai se colocar de todo jeito. Beleza? Valeu, gente. Olha aí, tá o viajante aqui, ó. A Falco 400. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Um abraço. E até logo. Valeu, galera. Fui.